Bem-vindo ao Exploradores das Escrituras! Eu sou o Tiago. E eu sou a Aria. Somos os Exploradores das Escrituras! Ô Momon, o que mais o Jesus fez quando visitou os Nefitas? Depois que Jesus ficou com os Nefitas por um tempo, ele disse que tinha que sair. Ele disse que tinha muito trabalho importante para fazer. Ele falou para todo mundo ir para casa e pensar sobre as coisas que tinha movido. Ele disse a eles que ele voltaria em breve, mas quando olhou em volta, viu que as pessoas estavam chorando. Estavam tão tristes por ele estar indo embora que isso fez Jesus querer ficar com eles por mais um tempo. Ele ficou? Sim, ele pediu ao povo que trouxesse quaisquer pessoas que estivessem doentes ou tivessem problemas e ele as curaria. Então ele pediu que as crianças fossem levadas a ele e elas foram levadas para sentar perto dele. Jesus então orou pelas pessoas e elas disseram que as palavras eram tão bonitas que ninguém nunca tinha visto ou ouvido nunca parecido antes. Depois disso, Jesus pegou as criancinhas, uma por uma, e as abençoou e orou por elas. Enquanto ele estava com as crianças, os céus se abriram e os anjos desceram e falaram com as crianças. Parecia que elas estavam cercadas de fogo. Elas ouviram e viram coisas maravilhosas. E Jesus fez mais alguma coisa antes de ir embora? Jesus tinha mais uma coisa que tinha que fazer. Ele ensinou os nefitas sobre o sacramento. Ele mostrou o que devem fazer e ensinou o motivo por que precisavam fazê-lo. Ele disse que deveriam reunir-se com frequência para tomar o sacramento e lembrar-se dele. Todos tomaram o sacramento e então chegou a hora que ele deveria partir. Mas ele prometeu que ele voltaria no dia seguinte. Jesus é a verdade para o mundo. Ele nunca me deixará. Ele nunca me deixará. Ele nunca me deixará. Ele nunca me deixou. Obrigado.